na captura da informação e achei mais uma informação aqui pessoal do dia 8 do outubro de 2017 aqui ó, arma final do Donald Trump que acabará com a ameaça da Coreia do Norte olha aí pessoal, agora aparecendo os trunfos da América, apareceu da Coreia do Sul e agora tá aparecendo dos Estados Unidos um super e poderoso sistema de defesa tá, está sendo implantado para impedir qualquer ameaça de místia da Coreia do Norte foi revelado isso pessoal é mole o que é mais, publicado no dia 8 do outubro de 2017 BBT News novamente especulando e encontrando, especulando e encontrando o poderoso sistema de defesa americano está sendo implantado para impedir qualquer ameaça da Coreia do Norte foi revelado, olha aí pessoal, vamos aí seu sistema de radar foi enviado para a Coreia do Sul e deve identificar, olha só, para a Coreia do Sul eu gosto de ler com vocês porque eu fico espantado e vou me expressando com vocês olha só, identificar quaisquer alvos potenciais a partir de centenas de quilômetros de distância nossa, nosso Deus rapaz o US Force Coreia, olha só, anunciou a implantação da área de altitude terminal e suas capacidades devastadoras relatórios do Express Co-UK disse, a Taad intercepta mísseis valístico de curta e média gama dentro de fora da atmosfera rapaz, caraca, você é foda, você é embaçado é interoperável com outros sistemas de defesa e mísseis balísticos altamente móveis e deploráveis em todo o mundo caraca, isso aí é top, top o sistema pode identificar metas móveis até mil quilômetros, tá? é mole? mil quilômetros depois dos lançadores Taad montados em caminhões e um poderoso radar já estão em uma operação em um antigo campo de golfe em Songuju, tá? a Rússia e a China expressaram a preocupação e temem que sejam os alvos reais para os mísseis olha só, pessoal as autoridades locais também protestaram contra a implantação da Taad levando em consideração o procedimento internos relacionados olha aí, pessoal, um super radar está sendo implantado na Coreia do Sul alguns estão preocupados que as ondas eletromagnéticas que emanam do radar de ponta podem causar problemas de saúde e ambiental no entanto, os Estados Unidos provavelmente manterão seu sistema de defesa com as tensões entre Washington e Pequim o presidente Donald Trump ontem ameaçou o tio longo Kim Jong-un em uma postagem enigmática no Twitter advertindo que apenas uma coisa funcionará ao reino inimigo ele vem depois que ele ameaçou destruir totalmente a Coreia do Norte em um discurso ardente da ONU e criticou o secretário Rex Tillerson por tentar negociar Trump disse que economize suas forças que não vai sair nada desse mato esse mato não tem cachorro não então aí pessoal, super arma poderosa dos americanos aí sendo implantado na Coreia do Sul poderoso sistema de defesa está sendo implantado para impedir qualquer ameaça de mísse além do Taad, mais um sistema poderoso aí diretamente do estúdio BBT essa informação se você não deixar um like, eu vou te dar um... e eu vou te dar um like, eu vou te dar um like, eu vou te dar um like aqui